Esta santa mesa nos faz recordar O sacrifício de Jesus o Salvador O Senhor, o Senhor vitorioso, sempre foi vencedor O Senhor, o Senhor vitorioso, sempre foi vencedor O Espírito Consolador Antes de ser martirizado Disse Jesus, reunindo os seus discípulos Este pão é o meu corpo Este pão é o meu sangue E ordenou a santa comunhão Por isso cantamos de Ti no Santo Por isso cantamos de Ti no Santo O Espírito Consolador Oxe, neste ato sagrado Na comunhão de Jesus o Salvador O Espírito Consolador O Espírito Consolador Por isso cantamos de Ti no Santo Por isso cantamos de Ti no Santo O Espírito Consolador O Espírito Consolador O Espírito Consolador O Espírito Consolador O Espírito Consolador